Pessoal, vamos falar sobre o movimento que está sendo chamado de CPI do sertanejo. Um monte de prefeitura tem que cancelar a show, está sendo investigada. Vamos entender o que está acontecendo aí. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, esse é mais um dos casos que eu já estou falando para vocês. A esquerda está dando um tiro no pé dela mesma. Se está dando um tiro no pé vai acabar mais machucada que o pessoal da direita. Qual é a história? Como é que começou isso daqui? A gente já falou sobre isso, sobre esses shows contratados por prefeituras e coisa e tal. Mas essa história toda começou quando uma dupla sertaneja chamada Zé Neto e Cristiano criticou os artistas que usam a lei Rouanet e ironizou a tatuagem da Anitta e coisa e tal. E aí a esquerda ficou injuriada. Não vamos cancelar essas pessoas porque o sertanejo é muito contratado por prefeituras. Então eles ficam falando dos artistas da esquerda que usam a lei Rouanet. Então vamos criticar eles nas contratações de prefeitura também. E aí começaram com essa história. Não, porque não sei o que é lá. E aí inventaram um monte de CPI contra esses artistas sertanejos, contra o Gustavo Lima principalmente. Por que o Gustavo Lima? Porque, primeiro, ele é bolsonarista, ele gosta do Bolsonaro. E, segundo, porque ele é um artista conhecido. Ele realmente é muito demandado. O cachê dele é alto mesmo. O pessoal quer muito contratar o cara. Faz um sucesso enorme aí por esse Brasil, né? Então acabou sendo o mais visado. Agora, por que eu digo que isso daí no final das contas... Isso aí, ou seja, a esquerda fez esse negócio como uma ideia de... Ah, não, vamos cancelar os artistas da direita porque eles estão reclamando da gente usar a lei Rouanet e não sei o que lá. E é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho um absurdo também a prefeitura ficar contratando show milionário assim pra fazer essas coisas. Eu entendo que tem prefeitura do interior que realmente gosta de fazer isso. Tem as festas no interior, o pessoal se amarra nisso daí, coisa e tal. Então, bacana. Acho que até entendo, mas realmente entendo que prefeitura geralmente tem muito mais. Coisas muito mais urgentes pra fazer com dinheiro do que contratar artista, né? Agora, o problema que o pessoal da esquerda não tá percebendo é que isso vai, de novo, vai acabar machucando eles mesmos. É o que eu tô falando. Esse pessoal acha que... Ah, não, vamos bater no pessoal da direita porque o pessoal da direita tá criticando a gente. Pronto. Vão acabar levando um tiro no pé. Pelo motivo muito simples. Que tem muito mais artista de esquerda que fecha show com prefeitura do que artista de direita. É verdade. Tem muito artista de direita que faz show em prefeitura aí no interior. Principalmente o pessoal sertanejo, o pessoal ligado ao campo. Todo mundo é muito mais bolsonarista, muito mais do que o pessoal nas capitais que tende a ter show mais esquerdista. Mas veja, depois que você criou o padrão de que, ah, não, não pode contratar show caro disso daí, adivinha? Vai ser pra valer pra todo mundo. Da mesma forma que a justiça vai cancelar, eles estão chamando aqui de CPI do sertanejo. Mas qual que é o problema? Quem é criticado aqui não são os artistas em si. O investigado é justamente as prefeituras que contratam esses artistas. E aí o que vai acabar acontecendo? Você tá fechando uma porta de prefeitura contratar artista pra fazer show. Adivinha quem vai acabar sendo prejudicado com isso? A própria esquerda. Porque tem muito mais artista de esquerda do que de direita. A verdade é essa. Vocês podem olhar aí o movimento do Brasil e é isso. E é lógico que o UOL, sendo uma mídia de esquerda, tá chamando de CPI do sertanejo, tá colocando isso como se fosse um problema de cantor sertanejo. Por quê? Porque eles sabem que, embora tenha lulista no meio dos sertanejos, né, sempre tem, mas a maior parte ainda apoia Bolsonaro. Então eles querem empurrar isso pro Bolsonaro. Só que esse pessoal é burro. Só pode ser. Tem um pessoal tapado. Não tá percebendo o problema. O que eles estão criando é toda uma justificativa pra depois essa mesma arma ser usada contra eles. Vão fuder os artistas de esquerda totalmente. Excelente. Continuem errando desse jeito. Do meu ponto de vista, eu acho perfeito. Realmente, eu também acho que a Lei Rouanet é uma coisa errada. Não deveria ter essa distorção de usar esses valores para artistas consagrados. É aquilo que eu falo sempre. A Lei Rouanet pra um artista que já é consagrado não faz sentido nenhum. Por que ele precisa de apoio do governo? Ele já é uma pessoa conhecida. Ele vai lá, faz um show e com o recurso que ele arrecadou do show, ele paga tudo. Pronto, investimento de risco. Só que os artistas não querem fazer assim. Eles querem pegar o dinheiro da Lei Rouanet, que aí eles fazem o show sem risco nenhum. Se o show flopar, não for ninguém, não tem problema. Já tá tudo pago pelo governo. Se der dinheiro, melhor ainda. Então pronto, eles ficam num lucro. Só que isso daí não faz sentido nenhum. Por que o governo vai ajudar a artista que já é conhecida? Eu posso até entender a Lei Rouanet pra artistas desconhecidos. Pessoas que ainda não estão na fama, que você precisa de alguma ajuda pra ajudar a pessoa a crescer, coisa e tal. Eu poderia até entender. Acho errado também, tá? Eu acho que não tinha que ter esse tipo de apoio de jeito nenhum. Cultura é uma coisa importante demais pra governo ficar metendo a mão. Deixa a própria população organizar a sua cultura. Deixa o mercado organizar a cultura. Esse negócio de ficar dando dinheiro pra artista tá errado sempre. Mas é o que eu falo. Tem graus de errado nisso daí. Dar dinheiro pra artista que já é famoso realmente é totalmente errado. Agora, o show da prefeitura é algo diferente. Não é um investimento que o governo tá fazendo naquele artista e coisa e tal. Não é nada disso. É contratação pura e simples. A prefeitura quer fazer um show, tem uma exposição, tem uma feira, tem alguma coisa, algum evento naquela cidade. A prefeitura quer contratar o show pra chamar gente, pra chamar público, né? Então, é muito diferente da Lei Rouanet isso. A Lei Rouanet é uma lorota completa. Ah, não? Vamos incentivar a cultura no Brasil dando dinheiro pra quem já é conhecido? Que história é essa, né? Mas, então, é aquele negócio. Eu acho que a gente nunca deve impedir o inimigo quando o inimigo tá errando. Se o inimigo tá errando, deixa o inimigo errar. É isso daí. Continua correndo atrás de artista contratado por prefeitura. Vocês vão ver quem é que vai acabar mais prejudicado na história. Mais uma vez, a esquerda dando um tiro no próprio pé. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.